Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, rapaziada. Como estão vocês? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E bom, eu tinha dito pra vocês que eu iria... Vou colocar um negócio aqui, né? Depois eu explico pra vocês. Eu tinha dito pra vocês no último episódio de Uncharted que eu iria fazer Terraria. Gravei dois episódios, só que ficou uma bosta. Ficou tedioso, ficou chato. Eu, de jeito nenhum, assistirei o negócio daquele. Eu apaguei, simplesmente apaguei e falei, tá, não vou postar isso aqui. E aí eu falei, tá, o que eu vou fazer então? Eu vou jogar um lançamento da Nintendo, que é o Super Mario Bros. Wonder. Eu já estou com ele no meu Nintendo, hoje é dia 20, já estou com ele no meu Nintendo aqui, normal. Só que eu não vou gravar pelo meu Nintendo, porque a Nintendo não permite. Você só consegue fazer gravação de 30 segundos e... Não vai, né? Não rola. Então, rapaziada. Eu vou jogar pelo Wii U mesmo, né? Vou jogar pelo emulador. Só que está muito ruim de rodar, porque trava nos loadings. Fiz o tutorial que o rapaz falou aqui, mas nada está dando certo. Eu vou tentar pela última vez, espero que dê certo. Então vamos lá. Uma. Isso daqui é das tentativas que eu fiz, tá? Eu não joguei, eu não sei como é que é o jogo, tá? Se eu não conseguir rodar aqui, eu vou ter que jogar pelo Nintendo Switch mesmo. Fazer o quê? Mas vamos lá. Aqui temos quatro modos de jogar, né? Quatro pessoas, três pessoas, duas e uma. Vou jogar só com uma, entendeu? Temos essa leiva de personagens aqui. Ledrão. Eu não sei se a Nintendo errou o nome dele, ou se é esse o nome dele mesmo. Ledrão. Então, o Yoshi azul claro, amarelo, vermelho e o Yoshi normal, eles não levam dano. Está escrito aqui. Os Yoshis e o Ledrão não sofrem dano, mas também não se transformam em potenciadores, que eu não faço ideia do que que seja. Já Toadette, Toad azul, Toad amarelo, Daisy, Peach, Twitch e Mario. É normal. Então você toma dano e você pode se transformar em estoque de potenciadores aí. Vamos pegar o Mario. Ok. E não trava. Pelo amor de Deus, Load. Não trava. Por favor. Graças a Deus. Ah, mas não vai ter cutscene. Ah, não vai ter cutscene que eu pensei que ia ter. A primeira tentativa que eu fiz de gravar aqui, rapaziada, simplesmente o Bowser roubou uma estrela azul e se misturou com o castelo e virou satanás. Foi tipo isso. E aí, vamos lá. Vamos jogar aqui que é... Caralho, está rápido, né? Olha. Será que é assim mesmo? Não sei. Bem-vindo ao reino flor. Não trava. Não trava. Pô, fiquei chateado que não deu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma gameplay no YouTube e vou usar como intro. Foda-se. O que é importante, né? Colocar dificuldade de uma estrela. Demorar, do Load, né? Aí caiu o FPS. Foi. Vamos lá! Ih, tá roubando, rapaziada. Tá até um negócio na cabeça do Mario que é um bicho que tá seguindo ele. Não tem tempo? Ah, que maravilha. Eu posso fazer com calma, então. Só tem bateria pro Mario bater a mão. O que é que é isso? Ah, o elefante! O que é que é legal? Ele enche a tromba de água. Água, tá uma delícia. Ok. Água, tá uma delícia. Tá dando umas travadinhas, né? E o FPS tá a 60. Tá destravado, né? Tá disparando o FPS aqui, porque se eu deixar travado, o voo simplesmente crasha. Checkpoint. Olá! Olá! Oi! Oi! O que é isso? 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Eu não gostei desse elefante não. Eita porra. Sendo bem sincero. Tá tremendo porra. Tá tremendo porra essa porra. Pega porra. Pega porra. Pega porra do bagulho. Pega porra do bagulho. Pega porra do bagulho. Pega porra do bagulho. Pode dá porra dakeno. Pois é, né? Pega porra do bagulho. Isso poderia de novo ou não? Que inferno cara, eu morro com esse poder, que é chato velho, maconha pura, nossa foi o outro lado, que é chato velho, que é chato velho, que é chato velho, que é chato velho. Não sei como, mas eu fiz. Eu consegui uma simbete fenomenal. Mano, que droga velho, tem muita maconha isso daqui. Bem animado, né? É, pra caralho até. Excelente. Parece a primeira fase já é maluca do sujeito. Muito bom, rapaziada. Até então é um jogo normal, né, de Super Mario, Super Mario Bros. tipo New, New Super Mario Bros. Nada muito de diferente não. Oh yeah! Oh yeah! Sexo? Sexo anal? Sexo anal? É... Por que foge anti... Antifogo? Que isso? Pode não, Baitoula. Ah não! Ah não! Ah não, Baitoula. E aí E aí não é filhão não sei né filhão então toma aqui ó fode disso aqui então o time e aí e aí o e aí eu isso a bateria são bateria muito programa do tangerodorinho perdi O que é isso? Ah não, eu acho que poderia de novo Oh, um bom navegador Ah, essa transformação de elefante não está legal Não sei se eu sou chato, mas porra Meu pai Bom, pelo menos eu estou conseguindo as sementes aqui que está pedindo, né? Olha, o boss virou isso aqui, olha Castelo Estou gostando disso Eu e o castelo Ai Nossa senhora, eu senti muita dor no turno zero agora Ai Eu e o castelo flor somos um só Agora esbanjo o poder fenomenal Estou cada vez mais forte Muito mais forte Em breve tudo será meu Ele virou essa porra aí Ele pegou uma flor, aquela de maconha E ficou isso aí Só podia ser o malvado bowser Não vou tolerar suas artimanhas Precisamos encontrar uma maneira de chegar até ele Já sei Vamos usar a flor e lixo lá na frente para alcançá-la Oh, é? Não vou ter que ver com a flor Não vou ter que ver com a flor Que a flor agora ele está tão poderoso que ninguém consegue deter essa situação está ficando cada vez pior e vejo a planta enroscada em volta daquela casa ali ah já sei vamos tentar usar as sementes fenomenais aposto que isso resolverá a situação essas sementes são muito poderosas vamos lá então a casa da insígnia do planalto roxacano bítico jovem é pode pá olá tudo bem por aqui eu tive tanto medo que achei que iria murchar mesmo assim proteger a insígnia 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 se foder preciosa assim as insígnia elas têm vários efeitos diferentes elas são muito apreciadas por todos que viajam pelo rio flor o príncipe floriano se me permite esta ousadia gostaria de que aceitasse esse presente da minha parte vai dar presente a ousadia uma figura tão obre quando você quando você saberá como usá-la é obrigado eu sempre quis ter uma agora eu posso usar o poder dessa insígnia para ajudar todo mundo estou muito contente que o meu presente foi do seu agrado alteza eu quando o presente para minha namorada assim a alegria floresceu em meu coração mas é igual eu mesmo falando com ela e tenho certeza de que as insígnias facilitarão sua jornada para simplesmente intercável o mar elefante se o seu Wilaszck está a았어 é novamente para o que eu lembre a aparecer ao bem fascismado grande toma o chefe de parkour o cono um pote battles dos três 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 dois três 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 o Margarimmune É isso. Planar. Ah, olha este lugar. Tantas coisas para ver, mas... Ah, não. Outra planta enroscada. Precisamos de mais sementes fenomenais. É de quatro só, né? Então, para onde devemos ir primeiro? Para consultar o mapa, basta apertar o L. O L? Faz o L? Ah, eu posso escolher? Cuidado. Travessia de alto. Poropelos. Hum, aparentemente tem mais sementes. Ah, tem mais silo. Foda-se. Gente, quem é isso? Eu fiquei sabendo, agora há pouco, que alguém, algum brasileiro pegou essas plantas aqui e começou a mudar a dublagem dela para palavrões. Por que eu vou pegar essa puma? Por que eu peguei? Não acontece nada nessa árvore. Encabado! Não, Tanto é R quanto L? Tá bom... Sita porra! Álcool, não cheira-te! Boa coisa aqui! Ah não, a flor! Meu Deus pro céu! Oh não! Caralho! Tô falando que essa flor psicóberica não presta, velho! Ai meu Deus! É dificíssimo! Esse Mario aqui tá um pouquinho mais difícil no começo. Eu não quero nem saber dessa porra desse negócio. Tô maluco, virou um baderna do cara. Que isso? Que gostoso! Não gostei dessa porra dessa flor de maconha não. Tô maluco, velho! Eu conheço esse jogo há muito tempo pra saber dessas palhaçadinhas. Eita porra! Não! Não! Quebra aqui, rapidão! Rapaz, que arrombado, velho! Vá! Vamos! É! 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 O que é que eu deixei para trás? O que é isso? Cibo na canela. Aperte o passo. Segure o Y e mova para correr. Correr até chegar... Correr para chegar até a semente fenomenal. O que é que eu deixo? Eu acho que é o... Vamos lá! Maravilhoso! É isso? Uma pedra caiu aqui. Vou jogar com alguém. Não, não quero jogar com ninguém não. Lojinha do Popler Aqui na lojinha do Popler Temos todos os tipos de coisas E aceitamos moeda flor Como pagamento O que é isso? Derrote o inimigo para obter moedas Semente fenomenal Uma semente misteriosa que possui um poder estranho Muito parecido com Muito preciosa para os Popler A vida Cinco vidas extra O que é isso aqui? Painel surpresa Ao adquirir você recebe um painel aleatório E uma faixa E uma caixinha de surpresa Uma faixa foda Pegar cinco vidas extra Não sei para que serve Mas vamos comprar também Mário se agachando Tá bom Mário elefante Não tem mais moeda Mas é legal Mas é legal Legal, legal, interessante Hipobolamos Show de bola Bastante animal nessa porra, né? O que é o Wonder? Parece minha vizinha Parece minha vizinha Parece minha vizinha Ai caralho Eita porra E aí E aí Ah que droga É um jeito de subir mais alto E aí É impressão Eu tenho inimigos novos agora Por que você três? O que você tem que fazer? E aí Eu não sei A porra Por que caralho? Por que caralho? Ah não Caralho Ah Quero caralho Por que caralho? Ah Ah Então quer dizer que para pegar a porra da semente Eu vou ter que Ah Se eu tiver essa maconha. Nossa. Porra, não tô gostando desse bagulho de elefante, cara. Não, joga pedra, mas não gostei não, mano. Parece que conseguimos um bom número de sementes fenomenais. Com certeza elas serão úteis. Vamos até onde aquela planta se emaranhou. Tá com pressa, calma filho. Passa tempo, fichas musicais. É legal que eu posso usar esses bagulho pra fazer um maconhaio. Eu quero me esconder debaixo dessa sua cena. Pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no maranhado desse seu... Corrida Wiggler. Segura o Y, morra-se para correr. Alcance a meta antes da Wiggler. Quava-se. Calma, at pressuremã terror Underground. Vai lá, velho fabricante. O que é isso? Receba. Ele falou, receba. Eu vou voltar no vídeo depois, porque eu acho que eu tenho bastante tempo. O que é isso? Eu vou voltar. Divertido, tá? Conseguimos! Vê se éramos a Corrida Wiggler Uma das famosas atrações do Reino Flor Wiggler foi muito gentil No seu E nos deu uma insignia Super Cogumelo Inicial Para comemorar nossa vitória É uma ótima insignia Ela ativa os efeitos de um Super Cogumelo No início de uma fase Vamos usá-la agora? Eu ia colocar um claro que sim, mas tudo bem Ah não Conseguiram até tomar o palácio daqui Este tesouro Especial que Fica guardado lá, chamado de Semente Magma Precisamos fazer alguma coisa antes que a semente Seja usada para o mal É foda, hein? Que hora que eu vou ter que... É isso mesmo? Ah, pera, eu posso colocar mais um bagulhozinho, né? Estou achando que este aqui dá alguma coisa Luigi Elefante Pensei que eu só coletava do Mario, mas pega do Luigi também Mais uma Mais uma Toad Elefante Mais uma E eu acho amarelo nadando A última Eu já não tinha o Mario agachado? Ah, que coisa terrível Essa pedra caiu daqui Aqui por causa daquele Bowser malvado Ele quer... Eu quero construí-la Destruí-la Mas é tão enorme Eu não tenho energia para tanto Ah, se eu tivesse... Ah, se eu não tivesse gastado antes Elas dão mais energia para nós POPPICS Serve metade? Ah, eu não tenho energia suficiente O que eu não posso? Aqui tem uma semente Talvez Desafio de Insignas Salta escala a parede Salta escala a parede Salta escala a parede E aperte o B Para soltar uma vez na vertical Isso Ah, eu estou fazendo isso aqui Legal Muita calma nessa hora Ih, não, eu quero sair Não, eu estou fazendo isso aqui Impressionante Impressionante Meu irmão, não é nada Que demais E ainda ganhamos de presente A Insignia que usamos Quer experimentar essa Insignia? Quero O que eu quero dizer Que eu só posso usar uma Insignia? Isso explica Por que eu não consegui escalar Naquela hora Entendi, rapaz Cadê o menino lá Que ela querendo? Agora estou com grana Ai, que coisa de giro Vamos lá, vamos lá Eita, agora virou saadinha Ah, pedra intrometida Você vai deixar de ser uma pedra No nosso sapato Cheio de trocadinhas Obrigado pela sua ajuda Destruir a pedra Com a energia Que recebi das moedas Agora sim Pode passar Mas o que tem aqui? Dois caminhos alternativos? Acho que tem isso aqui O Expresso Eita, parece que é difícil, né? Foda-se, vamos ver Qual que é dessa fita aqui Quatro estrelas? Quatro estrelas? Pera Ah, o bagulho de fazer com o chapéu Não funciona mais Porra, seu porno Ah, é só subir nele? Oh, caramba Ah, meu! Ah! Ah, não acaba né? Ah, isso aqui O bagulho está Mas o número tem que ser Ah, a hora Porque uma pearl Mas espera isso Pela Pela É Ah Que coisa Eita Está Eita Ah, o problema é resolvido. Tem um bagulho pra apertar ali, né? Ai, caralho. Caralho, é difícil mesmo, na porra, viado. Ai, caralho. Caralho, é difícil mesmo. Caralho, é difícil mesmo. Eu não sei quem fica atrás O que é isso aqui? Comece uma fase com um super cogumelo Porra, não é possível, cara Vou botar aqui na frente porque eu já sei que se eu ficar no fundo, né? Olha, olha que sacanagem, velho, porra, mano O que é que é essa porra aqui? Já subiu o cogumelo? Que bosta, hein? Mano, desisto Como é que eu volto? Você não faz esse caralho? Muito difícil, viado Tá maluco? Não, tá maluco, sai fora Nossa, tá muito rápido Eu acho que aqui é um castelo, né? Vamos fazer esse castelo e zarpar Dificuldade 3, né? Eita, o que é isso? Poxa, esse Eita me quebrou, velho É você, tio Eita, o que é isso? Eita, o que é isso? Eita, o que é isso? Ok, eu não gosto dessa porra desse elefante, né? Eita, o que é isso? É, o que é isso? Eita, o que é isso? Ah, é isso aí. Hum, é bom! Hum... Seguiu tremor de vez! Muito mal! Qual é a chance de eu fazer meando aqui? Qual é a sua chance? O que eu faço foi ele? O que eu faço foi ele? pessoal, não é? Com a mão na ponta da barra! Veja que eu fiz aqui! Você pode me chamar aqui! Você caiu o que eu sei! É isso que eu faço! Eu estou indo sobre isso! O que? Você acha que pode me deter? Até parece. Agora é aquela brincadeira. Agora é que a brincadeira vai começar. Este palácio está carregado do poder fenomenal do papai. Não há a menor chance de vocês me derrotarem. Mas vai ser divertido ver vocês tentarem. Eu vou matar, Jão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? semente, minha máquina é obtida E assim Mario e seus amigos conseguiram retomar o palácio, com a semente magna. Em Mons, eles batem em direção a Bowser, que se transformou em um castelo. Será que conseguirão deter os planos do maléfico do Bowser? Dão perca-te no próximo capítulo de Super Mario Bros. Wonder. Fui! É, deixa essa porra aí. O arquipélago florido está logo ali. É o lugar lindo que marca o coração do reino florido. Agora vamos tentar alcançar o Bowser. Um, dois, três, quatro, cinco reinos. Arquipélago florido. Tenho certeza de que Bowser está por aqui. Uau, o que é isso? As nuvens, plantas piranha não deixarão os intrometidos se aproximarem de mim. Isto significa que posso focar minhas forças em conseguir todo o poder fenomenal. Assim que eu tiver poder suficiente, colocar em prática o meu plano fenomenal. E o mundo será todo o meu. A situação está cada vez pior. Precisamos fazer algo para detê-lo. Oh, o que é isso? Cadê a nova planta piranha? O que vocês fizeram? Uau, aquilo tudo foi o poder de uma única semente magna. Ah, já sei qual é a solução. Tenho um pedido e tanto para você. Pode me ajudar a encontrar mais sementes magna? A semente magna é um dos nossos tesouros mais preciosos. E acho que com ela podemos salvar o reino flor. As sementes magnas vão eliminar as nuvens plantas piranha que estão rotopiando em volta de Bowser. Se nos levarmos dela, vamos conseguir chegar até o Bowser. É claro que o Mario topa qualquer coisa. Oba, muito obrigado. Bem, então vamos até a cordilheira Pompom que fica ao norte. Tem uma semente magna no palácio da montanha mais alta. Agora sim, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e fui.